Alô, companheirada! A TVA Maquibeca vai começar com política e cultura pra conscientizar É o Pico Rio e o Pico A TVA Maquibeca vai começar com política e cultura pra conscientizar É o Pico Rio e o Pico Rio Olá, a TVA Maquibeca chega com os eleitores nas ruas Junto com as campanhas no dia do aniversário de Lula E o que mobilizou também foi o último debate Quando as pesquisas qualitativas apontaram que Lula venceu Bolsonaro E apresentou as propostas do governo E quero dizer ao povo brasileiro, Alty Bonson Durante quatro anos, esse homem governou o país E não deu 1% de aumento de salário para salário mínimo Esse homem governou quatro anos E não deu um aumento para a medenda escolar Que hoje é de apenas 36 centavos Essa é a verdade E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne O povo sabe que está passando fome O povo sabe que está desempregado E portanto, eu estou muito à vontade para repetir Não houve aumento do salário mínimo Houve apenas uma reposição inflacionária E não houve aumento da medenda escolar Essa é a verdade que está nos números A reforma da presidência prejudicou os aposentados Aumentou o tempo de serviço Tirou a aposentadoria por tempo de contribuição E prejudicou sobretudo a pensionista Que vai receber metade agora E o trabalhador aposentado a partir de agora Ele vai ganhar menos do que ele ganhava Porque mudou a base de cálculo Eu só perguntei isso para ele E ele deveria responder com o mínimo de tranquilidade Com o mínimo de respeito Ao aposentado, a pensionista E não ficar gritando, berrando Como se estivesse em casa Isso você pode fazer na sua casa Mas no estudo de televisão Com gente, tanta gente olhando Sabe, com a sua família olhando Com a minha família olhando É preciso ter respeito Agora o povo sabe Que você prometeu muita coisa Que não cumpriu Inclusive a questão do imposto de renda Que inventar o pessoal do imposto de renda Eu estou dizendo Eu vou inventar o imposto de renda O cidadão disse que respeita a Constituição Ele vive todo santo dia Ameaçando o ministro da Suprema Corte Ele vive ameaçando fechar Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte Ele não tem respeito pela Constituição Me parece que o que ele tem É algum militar chefe dele Que de vez em quando fala para de ameaçar Para de ameaçar E o povo sabe Porque o povo conviveu comigo É por isso que o povo me deu a vitória no primeiro turno Porque o povo sabe Que se tem um cara que sabe cuidar do povo aqui Sou eu Que sabe cuidar das crianças Sou eu Que sabe cuidar do trabalhador Sou eu Ele não sabe Ele não sabe Ele vive a ofender as pessoas A ofender todo mundo É importante ter claro Você não tem respeito pela Constituição O que você tem é medo Mas respeito você não tem Você mandou até seu ministro ir lá Você mandou a política federal ir negociar Porque se fosse um negro de uma favela Você tinha mandado matar Agora como foi O seu amigo Roberto Jeff Você então fez questão De ficar nervoso E dizer ele é bandido Mas você sabia que ele era Porque ele era seu amigo Você chegou e disse Eu não tenho foto com ele Aí a imprensa escancarou Sua foto com o Roberto Jeff Você não pode ter duas personalidades Cara, tem uma só O Jair Messias Bolsonaro e sua família A quantidade de imóveis que eles compraram A quantidade de rachadinha Não está na conta do Lula E se depender de eu e ele Da gente medir a feria entre eu e ele Eu sou o único que tem atestado de idoneidade Porque fui acusado para permitir Que você ganhe essas eleições Fui julgado por um juiz mentiroso Fui julgado por um juiz mentiroso Ganhei 26 processos na Justiça Federal Ganhei 2 na ONU E ganhei na Suprema Corte Eu estou um cidadão idôneo Agora você que já tem 35 processos Que um procurador qualquer dia vai lhe procurar E você que já tem seis criminais Se prepare O povo sabe quem é mentiroso O povo sabe quem é que roubou Olá companheiras e companheiros Estamos chegando no desfecho De uma campanha de muita luta Muita coragem Avançando com os pés firmes no chão E a esperança muito próxima de se realizar Em menos de 48 horas vamos enfrentar A batalha política decisiva Para derrotar e esmagar A cabeça da serpente do fascismo brasileiro O genocida Bolsonaro Este faz de tudo Para melhorar as eleições Mas as suas ações desesperadas Só confirmam o que dizem as pesquisas Que no próximo dia 30 de outubro Lula será o grande vencedor Desta disputa épica e histórica Para o povo brasileiro E para a democracia do país As classes conservadoras Vendo o abismo na sua frente Que representaria a continuidade De um governo de uma ditadura bolsonarista Decidiram apoiar Lula Como única saída Para defender a civilização brasileira Contra a barbárie fascista Vencida essa batalha política Vamos então Enfrentar uma outra batalha A batalha econômica Na qual esses setores atuais Aliados do Lula Vão tentar de todas as maneiras Impedir que ele Realize a sua política econômica Prometida no seu programa E na carta Na formidável carta Para o Brasil de amanhã E eles fazem isso Porque eles se sentem confiantes Da composição conservadora do Congresso Eles vão tentar de tudo Impedir que O que está dito dessa carta Que é um desenvolvimento econômico Investimento do Estado Da iniciativa privada Nacional e internacional E combinando A responsabilidade fiscal Com a responsabilidade social E o desenvolvimento sustentável Que é uma coisa que De certo modo Anula Aquele mantra neoliberal De só existir responsabilidade fiscal E com isso impedindo O próprio desenvolvimento social do país Então Nessa carta Essa combinação É a nossa esperança De um Brasil mais justo e democrático Que a democracia Finalmente Chega até os pobres Com mais emprego Com mais emprego Com mais saúde Com mais saúde Com mais educação Com mais inclusão social Mas essa é a batalha do futuro Imediato Logo depois que derrotarmos Bolsonaro No momento mais importante Mobilizarmos todas as nossas forças Para o dia 30 de outubro Próximo domingo Nós conquistarmos esta Que certamente Será A vitória épica Para salvar o Brasil Do fascismo E conquistar a liberdade E a democracia Do nosso povo Esse é o meu comentário Eu já que moro na entrada da comunidade Tá chegando a hora De todo mundo votar Viu? Nada de anular voto Aperto 13 É a certeza De que o Brasil Volta a crescer Gerando emprego Com carteira assinada Tendo mais saúde Mais segurança Mais educação Pobre e preto De novo entrando nas universidades A volta da farmácia popular Lula já aprovou Que faz E vai fazer Ainda melhor Lembra do Bolsa Família? Pois é Vai votar E com o valor bem mais alto Lembra do Famizero? O café da manhã O almoço O jantar Das viagens de avião A desgraça do genocida Fez o que em quatro anos? Acabou com o país Gerou um monte de violência E miséria Tudo pela hora da morte Não se pode comprar mais nada Então é apertar o 13 É a vitória do povo E vamos comemorar muito No primeiro turno eu votei Lula 13 No segundo turno pela vida Pela democracia E pelo povo brasileiro Eu voto Lula de novo Lula 13 A gente não vive de mentiras Não vivemos de fake news Nós vivemos da realidade do povo Então por isso Eu voto Lula Porque eu sou Morador de favela 60 anos de comunidade Sou filho de nordestino Com muito orgulho Sou pobre Favelado E voto Lula Com muito orgulho Porque sem ele A escuridão prevalecerá Pobre Preto Petista Paraíba Primeiro turno Lula Segundo turno Lula também Caiu na rede? É peixe Fora Bolsonaro Sabe quem pode garantir? A escola dos seus filhos A saúde da sua família O seu emprego O seu salário E a sua aposentadoria Que agora Estão em risco Você E nessa hora Você não pode faltar Você não pode deixar de comparecer Ou achar Que você não muda nada Nesse domingo Vá até a sua zona eleitoral Aperte o 13 E confirme A vida vai melhorar A vida vai melhorar Junto a que virá E assim verás Eu canto E uma bandeira Florescer a luz De novo amanhecer Anunciar A vida vai melhorar Te quero dar, o povo ali lutar Será melhor a vida que virá Pra conquistar nossa felicidade E o clamor, e vozes em contato E voarão, tirão, canção de liberdade Com decisão, a pátria vencerá E agora o povo se lança na luta Com voz de gigante, gritando adiante O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido Te quero dar, o que vamos me lutar A dança já, bandeiras a dançar E tu virás, achando junto a mim E assim terás, teu branco nova terá Florecer a luz, de novo amanhecer Anunciar a vida que virá Te quero dar, o povo ali lutar Será melhor a vida que virá A conquistar nossa felicidade E no clamor, e vozes em contato E voarão, tirão, canção de liberdade Com decisão, a pátria vencerá E agora o povo se lança na luta Com voz de gigante, gritando adiante O povo unido jamais será vencido O povo unido jamais será vencido Liá, liá, liá Liá, liá, liá Liá, liá, liá Odeu,deu,deu,na Lula,lula Odeu,deu,deu,na Lula,lula,chá A luta continua Eu ligo mesmo A Emma que beca Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito E não perca a próxima edição da Emma que beca Com bicadas ainda mais fortes Até lá